O Pai vem nos ensinar que a palavra é vida Em sua casa Ele quer entrar, vem à nossa frente passar Porque aonde o Pai passa nada embaraça O Pai vem nos ensinar que a palavra é vida Em sua casa Ele quer entrar, vem à nossa frente passar Porque aonde o Pai passa nada embaraça Olá minha irmã, meu irmão, paz e muita alegria Nesse clima de alegria que nós começamos Mais um programa Pai Passa na Frente Chegando bem pertinho do seu coração Obrigado por você abrir as portas do seu lar As portas do seu coração, da sua família Para juntos vivermos este momento de oração Por você, pelas suas necessidades Aqui na TV Pai Eterno, a TV das bênçãos do Pai E como é bom estarmos juntos mais um dia, não é Caísa? Mais um dia juntos, experimentando a bênção do Pai Eterno E vivendo essa alegria Quando a gente experimenta a bênção do Pai Eterno A gente sempre traz alegria no coração, não é Marcos? Com certeza E um coração cheio do amor do Pai Eterno O que é que ele faz? Ele transborda Por isso que a gente fica feliz todos os dias, não é Tiago? Ai, como eu espero essa quinta-feira É muito bom estar aqui com vocês Mais uma vez, obrigado pela oportunidade E nesse clima maravilhoso De alegria, de satisfação Muito bom, foi muito bom estar aqui com vocês E a gente só fica alegre porque Onde tem música, tem alegria E quem nos dá o tom da música Ou o tom da alegria é o Davidson Eduardo Olá pra vocês Olá pra vocês de casa também E onde o Pai passa Nada embaraça Então é nessa alegria Que eu convido você pra participar Do nosso programa Você pode participar deixando sua mensagem No Facebook, no Instagram E também no aplicativo Pai Eterno Nós queremos a sua participação Aqui no nosso programa Acesse lá, confira o post do nosso programa Deixe o seu comentário Seu pedido de oração Que nós vamos rezar por você E nesta semana Especialmente pelas necessidades da saúde Eu também convido você Pra tomar uma decisão Você já parou pra pensar No quanto que o amor do Pai Eterno Faz bem pra você Então se ele faz bem pra você Ele pode fazer bem pra outras pessoas E você pode ajudar E você pode ajudar a essa beleza E esse bem que brota do coração do Pai Eterno Sendo um associado Sendo um filho do Pai Eterno Então ligue agora no 62-3506-9800 Nossa equipe está aguardando a sua ligação Pra que você se torne um associado E ajude a irradiar Esta bênção do Pai Eterno A todos os lugares do nosso Brasil E você pode fazer também A sua associação Pela internet Acesse o nosso portal www.paieterno.com E lá na aba superior do portal Você faz a sua adesão A este projeto E se torna membro De uma grande família de amor Tenho certeza De que você não vai se arrepender Desta escolha De ser um filho amado Uma filha amada do Pai Eterno E receber mensalmente A carta do Padre Robson de Oliveira Com palavras de esperança De fé E de muito amor Para a sua casa Momento da nossa oração inicial Momento de clamarmos A presença do Espírito Santo De Deus em nós O Espírito Santo Vem em socorro da nossa fraqueza Da nossa limitação E nos ajuda Todas as vezes que nós pedimos Ele só não nos ajuda em um momento Quando nós não pedimos Quando nós pedimos Ele nos ajuda Nos dá Não somente aquilo De que nós Aquilo que nós pedimos Mas ele nos dá Aquilo de que nós necessitamos Porque o Senhor sabe O que nós precisamos Ele sabe A medida certa Do que nós precisamos Então neste dia Vamos pedir Que o Espírito Santo Toque o nosso coração Visite todas as áreas Da nossa vida Visite os seus problemas Vamos pedir Que ele visite os seus problemas As suas tristezas As suas angústias As suas iras Os seus descontentamentos Vamos pedir que ele visite Aquelas pessoas Que as vezes você não está Tão bem no dia de hoje Que por alguma coisa Você teve algum desentendimento E que ficou ali uma marca Um rancor No seu coração Vamos pedir que ele remova Que ele retire Tudo aquilo que nos afasta do amor E que o nosso coração Pleno do amor Da esperança E da presença E da presença do Pai Eterno Nós seremos pessoas felizes Nós seremos pessoas melhores Então vamos pedir Que ele nos ajude Vamos pedir Que ele nos restaure No dia de hoje Vem Espírito Vem Espírito Sozinho eu não posso mais Sozinho eu não posso mais Sozinho eu não posso mais Viver Vem Espírito Vem Espírito Vem Espírito Sozinho eu não posso mais Sozinho eu não posso mais Sozinho eu não posso mais Viver Eu quero amar Eu quero ser Aquilo que Deus quer Sozinho eu não posso mais Sozinho eu não posso mais Sozinho eu não posso mais Viver Eu quero amar Eu quero ser Aquilo que Deus quer Sozinho eu não posso mais 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 Viver E que essa grande certeza Seja 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 neste momento Confirmado eu não posso mais Confirmada no nosso coração No nosso coração de tudo aquilo que é ruim No nosso coração de tudo aquilo que é ruim Que muitas vezes Marcas que trazemos no nosso coração Que muitas vezes nos impede de vivemos com profundidade Os momentos que são especiais Os momentos que são especiais na nossa vida Como este onde vamos acolher a palavra de Deus Então Espírito Santo Toca o mais profundo do nosso ser Toca os nossos pensamentos Sentimentos Sentimentos Toca Senhor a nossa história Tudo que trazemos no nosso coração E purifica Faça de nós homens e mulheres novos Homens e mulheres novos Homens e mulheres de fé De coragem Homens e mulheres sábios Capazes de ouvir a tua palavra E deixar que essa palavra Que fala ao nosso coração Transforme a nossa vida Começando aqui dentro Aqui dentro de nós Nós confiamos Espírito Santo de Deus Confiamos na tua presença Que alcança cada um de nós E eu confio Eu acredito que o Espírito Santo de Deus Está alcançando você Aonde você estiver Seja no trabalho Na sua casa Ou no hospital Acompanhando o Pai passar na frente Você está cheio do Espírito Santo de Deus Assim como nós Aqui no estúdio Estamos cheios do Espírito Santo Então creia A palavra de Deus vai falar muito ao nosso coração Já pegou a sua Bíblia? Está em Mateus No Evangelho de São Mateus Capítulo 9 Versículos de 9 a 13 Evangelho de Mateus Capítulo 9 De 9 a 13 os versículos E a palavra nos diz assim Tendo partido daí Jesus viu um homem chamado Mateus Sentado na coletoria de impostos Jesus lhe disse Siga-me Levantando-se Ele o seguiu Ora Aconteceu que Jesus estava em casa Sentado à mesa Chegaram muitos cobradores de impostos E pecadores E sentaram-se E sentaram-se à mesa Com Jesus E seus discípulos Vendo isso Os fariseus Perguntavam Aos discípulos de Jesus Por que o mestre de vocês Come entre cobradores de impostos E pecadores Jesus ouviu E respondeu Não são os sadios Que precisam de médico E sim Os doentes Vão e aprendam o que significa Quero misericórdia E não sacrifício Porque eu não vim chamar justos E sim pecadores Palavra da salvação Glória a vós Senhor E essa palavra Eu tenho certeza Não só está tocando o nosso coração Aqui no Pai Passa na Frente Mas também tocando o seu coração Uma palavra que nos conduz A viver a nossa fé Marcos Também nos dá um puxão de orelha Que muitas vezes Nós impedimos outras pessoas Por causa do nosso julgamento De experimentar Da graça de Deus Sem dúvida Caio Eu estava pensando exatamente Nesse puxão de orelha Que Este evangelho Tão curtinho Mas tão intenso Traz para nós Esta Esta leitura Que nós acabamos de ouvir Nos chama A uma mudança de vida A experiência que nós temos aqui De nosso Senhor Juntamente com Mateus Na coletoria de impostos Retrata um pouco da vida de todos nós Quantas e quantas vezes Nós não estamos Nesta mesma situação Dos cobradores De impostos E pecadores Que necessitamos De sentar a mesa Com o nosso Senhor É praticamente A nossa realidade diária De necessitados Desta graça De fazer esta bonita Experiência Do encontro E quando eu escuto Esta Esta palavra Duas expressões Vêm muito forte No meu coração Saúde E misericórdia Saúde E misericórdia E elas estão No versículo Doze E treze Que nós acabamos De ouvir Nosso Senhor Diante Das perguntas Da pergunta Que os fariseus Fizeram Aos discípulos Uma pergunta Maldosa Capciosa Nosso Senhor Responde Não são os sadios Que precisam De médico E sim os doentes E nós estamos Rezando Pelas necessidades Da saúde E quando Nosso Senhor Coloca Que não são Os sadios Que precisam De médico Ele nos coloca Todos Todos Como necessitados Todos nós Precisamos De receber Em algum momento Da nossa existência Em algum dia Uma dose Menor Ou maior Deste remédio Que o próprio Nosso Senhor Nos dá Que próprio Jesus Nos dá Em nossa vida E quando Nós Entendemos Aqui Esta Esta expressão Quero Misericórdia E não Sacrifício A nossa vida Ganha um novo Sentido Porque Nós Todos os dias Precisamos De misericórdia Nós somos Os pecadores Somos os necessitados Que estamos Aqui Junto com Nosso Senhor Estar Com os coletores E Mateus Era um coletor De impostos E nós Encontramos Aqui o chamado Deste 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 grande Homem Encontramos O chamado Dele para o serviço Deste grande Evangelista Nós Podemos confiar Muito mais Nesta experiência Do amor De Deus O catecismo Da igreja Católica Nos diz o Seguinte Que Jesus Escandalizou Sobretudo Está no Parágrafo 589 Do catecismo Da igreja Católica Jesus Escandalizou Sobretudo Porque Identificou Sua conduta Misericordiosa Para com Os pecadores Com A atitude Do próprio Deus Para com Eles Chegou Ao ponto De dar A entender Que Partilhando A mesa Dos pecadores Os estava Admitindo Ao banquete Messiânico No entanto Foi Particularmente Ao perdoar Os pecados Que Jesus Deixou As autoridades Religiosas De Israel Diante De um Dilema Por isso Que disseram Com razão E cheios De espanto Só Deus Pode perdoar Os pecados Ao perdoar Os pecados Ou Jesus Blasfema Porque É um homem Que se iguala A Deus Ou diz a verdade E sua pessoa Torna presente E revela O nome de Deus E certamente A experiência Que nós fazemos Dia a dia Do evangelho Que é sempre viva Nos mostra Que ele Ele revela E traz presente O nome De Deus Revela O nome De Deus E é a presença Dele Em nosso Meio Para nos curar Não são Os sadios Que precisam De médico Mas sim Os doentes Quando você fala Isso Eu enxergo Uma revelação Talvez isso Esteja Nas entrelinhas Eu gosto muito De Eu sempre me levo Para o lugar Onde Jesus Está E quando isso Acontece Eu enxergo Que nesse momento Que Jesus Está falando Ele está dizendo Que as pessoas Que estão sentadas À mesa Com ele Estão curadas Então se você Tem uma necessidade Hoje De uma cura Física Na sua vida De uma cura Espiritual Se sente À mesa Com Jesus Cristo Porque quando Ele fala Que Ele Que é misericórdia E não sacrifício Nós precisamos Olhar Para as pessoas Que estão sentadas À mesa Com Jesus São os cobradores De impostos E os pecadores Os cobradores De impostos Não eram Benquistos Antigamente Então Quando ele Traz Essas pessoas E senta à mesa Com elas Ele está dizendo Que aquele Que ali Estiver Com ele Presente Vivo Naquele momento Está recebendo Saúde E misericórdia Então Eu não sei O que você faz Hoje na sua vida Mas eu quero Te sugerir algo Para você Sentar à mesa Com Jesus Cristo Sente à mesa Com o próprio Cristo E faça Dessa sua necessidade Uma cura Porque sentando E estando Na intimidade Com Cristo É que você Pode ver Toda a transformação Da sua vida Você pode Receber misericórdia Você pode Receber saúde Você pode Receber aquilo Que você Bem entender Porque você Está num processo De intimidade Com ele Vou contar Uma coisa Rápida Aqui Para a gente Partilhar De maneira Bem sucinta Eu gosto Muito de Estar Eu gosto De cozinhar E eu gosto De cozinhar Para pessoas Que eu amo E tem momentos Na minha vida Que as pessoas Estão dormindo Na minha casa Eu levanto E faço um sanduíche Para mim E para Jesus Cristo Eu me sento À mesa com ele Eu entrego Um sanduíche Para ele E fica outro Para mim E eu troco Uma ideia Com Jesus Cristo Eu converso Com Jesus Cristo Eu abro meu coração Para Jesus Cristo E ele se materializa E ele se materializa Na minha frente Na minha imaginação Do jeito Que eu amo Jesus Cristo E aquele momento É tão importante E tão especial Para mim Que todas as minhas Mazelas Ficam naquela mesa Porque eu sei Que eu tenho Um momento especial De intimidade Com ele Claro que sendo Generoso Como ele é Ele deixa o sanduíche Para eu comer Mas Eu Eu entendo Aquele momento De uma maneira Muito especial Sente-se à mesa Com Jesus Cristo Não importa Se você se sentir Indigno Ele convida Todos a sentir A sentar na mesa E sentir Essa misericórdia E sentir Que aquilo Que é a sua necessidade Pode ser transformado Pela presença De Cristo Em nome de Jesus Amém E quando nós Nos sentimos Transformados Por menor Que seja A situação Que nosso Senhor Nos Nos permite Viver E eu acredito Que cada Sinal Da nossa Vida Cada detalhe É ele Que nos permite Viver Ele nos Transforma Para que Transformados Nós possamos Transformar Talvez esse Seja o grande Segredo Nós nos Deixarmos Transformar Nos deixarmos Curar Para que Nós possamos Ajudar as outras Pessoas É o melhor Testemunho A sua Transformação As suas Atitudes É o melhor Testemunho Que as pessoas Podem enxergar Em você Porque você Não precisa De palavras Para dizer Que você Está seguindo O Mestre Seguindo Jesus Cristo As suas Atitudes Dizem Sobre isso Essa é a melhor E a verdadeira Transformação Tudo aquilo Que você Coloca na sua Vida E que você Transborda Na vida Das outras Pessoas Seguindo O Cristo Que é o caminho A verdade E a vida Ele vai tocar Na vida Das outras Pessoas E quando eu faço Essa experiência De ser tocado Por Deus Deixar o Senhor Tocar o meu coração Me transformar Me curar Eu vou ser capaz De olhar para o outro E perceber Ao invés de julgar Perceber que o outro Também na situação difícil Que está enfrentando Sejam enfermidades Físicas Ou espirituais A pessoa também Precisa experimentar A Deus Então eu vou sair Desse julgamento E vou passar a olhar Para a pessoa Com misericórdia Porque eu já fiz Aquela experiência De um dia Estar precisando De alguém Que me abrace Que me dê a graça De experimentar Misericórdia Já estive Naquela situação E a passagem Hoje Eu percebo assim A palavra Ela está falando Com várias realidades Com várias pessoas Talvez hoje Você esteja No lugar De Mateus Onde o Senhor Está te chamando E tocando Seu coração Para segui-lo E abandonar Às vezes Tantas coisas Que fazem Olhar Você se olhar E ficar Se condenando Ah, eu sou doente Demais Eu não posso Seguir Jesus Não O Senhor Está sempre De braços abertos E te acolhe Talvez você Talvez você esteja Recebendo esse convite Não deixe de responder E dê uma resposta E dê uma resposta positiva Se coloque à disposição Porque o médico Dos médicos Ele cura Tudo que é Enfermidade Que nos impede De dar os passos Que nós precisamos dar Para segui-lo Mas talvez você esteja Demais Nós seres humanos Quando nós não trazemos Deus E não deixamos Deus Trabalhar em nós As nossas incapacidades Imperfeições Nós somos capazes De às vezes falar Mas como Que eu vou ir no hospital Ou rezar por aquela pessoa Ela está passando Por aquilo que ela merece Porque já fez Tanta coisa ruim na vida Nós somos capazes De falar isso às vezes Tornamos juízes Juízes E pensamos que só o castigo É que consegue ajudar as pessoas Sim Sendo que nós temos A melhor maneira De amar Acolher E respeitar essas pessoas Jesus Cristo Já deixou um caminho Né, Caísa? E essa atitude que cura Essa atitude que faz mudar Todas as situações É uma atitude de amor De acolhimento De misericórdia Então se algumas vezes Porque nós somos seres humanos Fracos mesmo Se algumas vezes Você já teve essa atitude Ao invés de julgar Ao invés de acolher De amar Você se coloca Na posição de julgamento Peça para o Espírito Santo Para que você se transforme O Senhor quer sentar A sua mesa E quer curar Todas as enfermidades Sejam elas físicas Ou espirituais E quando nós experimentamos Esse amor Essa misericórdia Que cura Nós nos transformamos E como eu disse no início Aquele que precisa Nós passamos a olhar Com outros olhos E deixamos de julgar O mundo não precisa De desamor De julgamento Não O mundo precisa De amor De pessoas que acolhem Que olhem para o outro E são capazes De se colocar No lugar Porque eu tenho certeza Assim como eu Você também já deve ter passado Por alguma situação Onde você precisou Muito da misericórdia De Deus Onde você se olhou E falou Senhor Se não for a tua misericórdia Eu estou perdida Eu preciso que o Senhor Me perdoe Que o Senhor Me ajude a ser melhor Porque nessa situação Aqui Eu fui muito ruim E aí o Senhor Nos olha com muita misericórdia E nos dá A grande chance De sermos melhores Ou talvez até Numa enfermidade física Nós pedimos Senhor Cura Passe a frente De tudo Porque está difícil E aí o Senhor Passou a frente Assim como você Que talvez tenha passado Por essa situação Outras pessoas Estão passando E por isso Merece O nosso olhar De misericórdia E sem experimentar A Deus E sem deixar Deus sentar A nossa mesa E curar O nosso coração Nós não somos capazes De ter essa atitude Marcos Não somos E seria muita hipocrisia Nossa se nós Não convidássemos Para a nossa mesa Autossuficiência Arrogância E atitudes que vão Crescendo cada vez mais No nosso dia a dia Estava pensando Ontem Foi celebrado O dia mundial Da gentileza 13 de novembro O dia mundial Da gentileza E pensar Que nós temos Que um dia Para ter uma atitude Que deve ser De todos os dias Sim Quantas vezes Nós estamos Transformando O que era Para ser Sessão em regra A arrogância A prepotência A grosseria E tantas situações E tantas situações O descuidado O desprezo A falta de empatia Situações que vão Nos aniquilando Mas que na força Da palavra de Deus Nós nos erguemos E nós somos chamados A essa experiência profunda Da conversão E a experiência Da misericórdia Além dessa palavra Tão bonita De Mateus Que nós ouvimos Mateus 9 De 9 a 13 E eu convido Para que você Retome essa passagem Quantas vezes Ela se fizer necessário Quantas vezes Coloque aí Como um dever de casa Como uma palavra De cabeceira Para você O Papa Francisco Mesmo tem uma experiência Muito bonita Com essa palavra E ele fala De algumas vezes Que ele foi a Roma E que se deparou Diante de uma pintura De um quadro Que trata exatamente Do chamado de Mateus Da conversão De Mateus E por isso ele escolheu Como lema Para o seu pontificado Uma expressão Que poderia ser traduzida Da seguinte forma Misericordiando Ele me escolheu Ou seja E por isso nós tivemos O ano da misericórdia Ele tanto fala Da misericórdia Que o Senhor O escolheu Por uma atitude De misericórdia E mais do que Uma palavra É uma ação A misericórdia Mais do que Um substantivo O Santo Padre Gosta de usar De transformar Misericórdia Em verbo Misericordiar É uma atitude Que nós temos que ter Todos os dias Ele nos escolheu Quando você fala isso Eu me levo a pensar No próprio Cristo E Eu fico pensando Em quantas vezes Jesus disse Eu te amo Na palavra Não existe Essa palavra Dita por Jesus Cristo Porque Ele só Amou Em atitude Todas as atitudes De Jesus Cristo Foram Somente de amor E isso é Impressionante Porque se a gente É fácil Amar E nem estou dizendo Que não precisamos Amar Em palavras É importante As pessoas precisam Receber uma expressão De amor Mas quando você ama Em atitude É um gesto concreto E real Por isso transformar Em verbo Por isso trazer Isso para a ação Nosso papo é maravilhoso Ele consegue fazer isso Com muita maestria E com muita tranquilidade Numa humildade Que nos remete Ao próprio Cristo E é isso que nós devemos olhar Nos colocar Verdadeiramente Na posição Daqueles que estão Sentados à mesa E entender Que essa misericórdia De Cristo Ela é tão profunda E É gratuita Você pode Usufruir dessa misericórdia Não por aquilo que somos Não por sermos merecedores Porque o próprio Cristo Já deixou isso Para a nossa vida Então Usufrua disso Faça usufruto disso E transborde Na vida das outras pessoas Como Marcos Mesmo disso no início Para que nós pudéssemos Transbordar esse amor Estamos cheios disso E vamos transbordar Isso é Amar o próximo Com maestria Transbordar aquilo Que nós temos de melhor Ou que até Às vezes nem de melhor Mas que nós possamos Fazer isso para o próximo Para o outro Não é Caísa? Amém É verdade E diante dessa Dessa palavra Que nos provoca A mudança Além dessa expressão Tão bonita De Mateus Que nós ouvimos Tem uma passagem Que me chama Muita atenção Para o dia de hoje Que é da carta A Tiago Não é o Tiago Daqui não Mas tem muito dele Tiago Capítulo 5 Versículos de 13 a 18 Tiago 5 Capítulo 5 Versículos de 13 a 18 E tem no versículo 14 Diz o seguinte Alguém de vocês Está doente Chame os presbíteros Da comunidade Para que rezem por ele E o unjam com óleo Invocando O nome do Senhor Aqui nós temos Uma citação Que nos remonta O sacramento Da unção Dos enfermos A oração feita Confessa O varal doente E o Senhor O fará levantar-se E mais adiante A oração fervorosa Do justo Tem grande poder A oração fervorosa Do justo Tem grande poder Essa passagem Nos fala sobre A eficácia Sobre a força Da oração Então é importante Que nós Ao rezarmos Uns pelos outros E ao termos Atitudes de misericórdia Que nós sintamos A eficácia Vejam que bonita A intercessão Aqui dos presbíteros Da comunidade Alguém de vocês Está doente Chame os presbíteros Da comunidade Um pouquinho antes Alguém de vocês Está sofrendo Reze Alguém está feliz Cante E é a atitude Que nós devemos ter Portanto Minha irmã Meu irmão Não precisamos Nos desesperar As nossas necessidades Serão supridas Quando nós Pedirmos ao Senhor E hoje é o dia De pedir ao Senhor Agora é a hora De pedir ao nosso Senhor Porque ele está Ansioso Ansioso Aguardando Por você Ele está sempre Esperando Basta que você O procure E aqui Diante dessa palavra A oração Feita Confessa Ao varal Doente A oração Fervorosa Do justo Tem grande poder E da palavra Do evangelho Que não são sadios Que precisam De médico Mas sim Os doentes É que nós Rezamos por você Numa oração Com fé Uma oração Que brota Do nosso coração E que do seu coração Esperançoso Do seu coração Esperançoso Brote rios De água viva Não por você Mas porque o amor De Deus Está no seu coração Preenche o seu coração Planifica a sua vida Dá sentido A sua vida Ao seu existir E também A seus problemas Então que hoje Nós nos permitamos Ser curados Ser curados Pelo Senhor Nos sentar A mesa com Ele Provar Do seu amor Que é imenso Que é maravilhoso E que a cada dia Não se cansa São João da Cruz Dizia que o amor Não se cansa Não cansa E nem se cansa Então que nós também Não nos cansemos De fazer o bem Não nos cansemos De rezar De interceder uns Pelos outros E não nos cansemos De misericordiar De exercitar Esta prática Tão salutar Tão salvadora Para a nossa vida Amém Amém Depois dessa nossa oração Da nossa reflexão Deste encontro Com a palavra de Deus Nós vamos nos informar Com as principais notícias Da igreja E quem traz para nós As informações É o nosso correspondente Em Roma Silvonei José Alô amigos da TV Pai Eterno Em todo o Brasil Uma chuva intermitente Marcou a audiência geral De ontem Quarta-feira Aqui no Vaticano Os doentes foram Acomodados na sala Paulo VI E receberam a saudação Do pontífice Antes que ele se dirigisse A praça São Pedro A catequese foi dedicada Ao casal Áquila e Priscila Prosseguindo assim O ciclo Sobre os atos Dos apóstolos Recordamos que Na semana passada O Papa falou Da chegada De Paulo A Atenas Ontem Comentou A prosecução Da sua viagem Ao deixar Ao deixar o coração Da Grécia O apóstolo Se dirigiu Para Corinto Onde ali Encontra hospitalidade Na casa de Áquila E Priscila Que por serem Judeus Foram obrigados A abandonar Roma Por ordem Do imperador Cláudio O Papa Vês então Um parêntese Para recordar Que o povo Judeu Sempre sofreu Ao longo da história Com expulsões E perseguições No século passado Vimos tantas brutalidades Que foram cometidas Disse Estávamos convencidos De que isso Tinha acabado Mas hoje Começa a renascer O hábito De persegui-los Afirmou ainda Francisco Com tristeza Acrescentando Irmãos e irmãs Isso não é humano Nem cristão Os judeus São nossos irmãos E não devem Ser perseguidos Retomando a catequese O Papa afirmou Que o gesto Do acolhimento Do casal Áquila E Priscila Leva a descentralizar De si Para praticarem A arte cristã Da hospitalidade E abrir as portas De sua casa Para acolher O apóstolo Paulo Desse modo Eles acolhem Não só O evangelizador Mas também O anúncio Que ele leva Consigo O evangelho De Cristo Com o casal Paulo compartilha Também a atividade Profissional Isto é A construção De tendas De fato Áquila e Priscila Abrem as portas Também Para os irmãos E irmãs Em Cristo Formando assim Uma comunidade Uma domus Eclésia Para a escuta Da palavra de Deus E a celebração Eucarística Também hoje Disse Francisco Em alguns países Onde não existe liberdade Religiosos cristãos Se reúnem Em uma casa Um pouco escondidos Para rezar E celebrar A Eucaristia Depois de um ano E meio Na cidade Paulo parte Rumo a Éfeso Com o casal E também ali A sua morada Se torna Um local De catequese Por fim Os dois esposos Fazem regresso A Roma E o apóstolo Chega A fazer um agradecimento Ao casal Na carta Aos romanos Afirmando que Eles Arriscaram As suas cabeças Para salvar A sua vida Quantas famílias Em tempo De perseguições Arriscam Suas cabeças Para manter Escondidos Os perseguidos Este é o primeiro Exemplo Afirmou Francisco Acola e Priscila Emergem como Modelos De uma vida Conjugal Responsavelmente Empenhada A serviço De toda A comunidade Crista E recordam Que graças A fé E a evangelização De tantos Leigos O cristianismo Chegou até nós O cristianismo Foi pregado Pelos leigos Disse o Papa São eles Em virtude Do seu batismo Os responsáveis Por levarem A fé O Papa citou Uma expressão De Bento XVI Que afirma Que os leigos Oferecem O humus Para o crescimento Da fé A exemplo De Áquila E Priscila Saibamos então Abrir as portas Do coração A Cristo E os irmãos E transformemos Nossa casa Em igrejas Domésticas Bela palavra Uma casa É uma igreja Doméstica Onde viver A comunhão E oferecer O culto Da vida Vivida Com fé Esperança E caridade No final No final da catequese O pontífice Fez um apelo Em prol De Burkina Faso Que vive momentos De turbulência Recentemente Um atentado Matou quase 100 pessoas O norte Do país Tem sido Afetado Desde há Cinco anos Pela violência Xirradista Proveniente Do vizinho Mali Que provocou A morte De cerca De 700 Pessoas Francisco Saudou ainda As irmãs Missionárias De São Carlos Borromeu Escalabrinianas Que celebram Seu 14º Capítulo Geral Sobre o tema Consagradas Pela missão Com os migrantes E os refugiados Eu as encorajo Disse Francisco A colocarem Sempre mais O próprio carisma A serviço Da igreja As 35 capitulares Estão reunidas Em Roca de Papa Nas proximidades Aqui de Roma Até o dia 17 No último domingo Foi reeleita A brasileira Irmã Neuza De Fátima Mariano Como superiora Geral Da congregação Para o sexênio 2019-2025 Parabéns A irmã Neuza De Roma Para a TV Pai Eterno Silvonei José Obrigado Silvonei José Por nos trazer As informações Do Santo Padre O Papa Francisco Por quem nós Rezamos sempre Trazemos constantemente Aqui Em nosso coração E em nossas orações Agora é momento De interação Momento de nós Acompanharmos A sua mensagem Que você deixou Nas nossas redes sociais Ainda dá tempo De você deixar A mensagem Lá no post Do nosso programa No Facebook No Facebook E no Instagram Aqui no Instagram Nós temos a mensagem Da Silvinha Xavier Lima Da Julieta Cristina Que pede Pelo emprego Do seu sobrinho E também pede Pela cirurgia De sua mãe Ela vai fazer Uma cirurgia De catarata E nós rezamos E nós rezamos Julieta Pela sua mãe Para que essa cirurgia De catarata Corra tudo bem Que ela Tenha a visão Limpa Para enxergar Bem Tudo aquilo Que Deus Tem para ela Então Rezamos Pelo bom eixo Da cirurgia Da sua mãe Rezamos Pelo Henrique Otto Que pede Pela sua saúde E saúde De sua família A Denise Ramos De Carvalho Pede As nossas orações Pela restauração De sua saúde física E emocional E nós rezamos Denise E confiamos Ao Pai Eterno A sua saúde física E emocional Para que ele cure Tudo aquilo Que precisa ser Curado no seu coração E na sua vida A A A Lindarice Estrela Isso Lindarice Estrela Pede oração Para ela Para a sua Grande família E deixa um abraço Enorme Para nós E nós Lindarice Também enviamos Um abraço Enorme Para você Obrigado Pelo carinho E que a sua família Tenha Muitas bênçãos As bênçãos Do Pai Eterno Rezamos aqui Pela Maria Zelie Fogaça Que pede A nossa oração Por ela E por toda A sua família E ela pede Também oração Por nós Muito obrigado A Ednaira A Ednaira Araújo Martins Deixa sua mensagem A Sirlene Fernandes A Sandra Teles A Laura Caetano A Eliana Rogana de Mello A Jana Janaína Barbosa Também pede oração Pela sua filha E por toda A sua família Nós também Rezamos aqui Pela Sam O Elza É o nickname Aqui do perfil Do Instagram A Sandra Gomes Ela assina aqui No final da mensagem Ela nos deixa Pai peço orações Pela minha família Pelas nossas causas Pelo meu relacionamento Pelo curso de Wellington Alves Albuquerque Júnior Pela situação Que estamos passando Que o Senhor Imponha suas mãos Santas E nos ajude A atravessar Essas tempestades Perdoando os nossos Pecados Nos conduzindo Dando forças Equilíbrio Sabedoria Direção Perdão Pai Olha pelas nossas Necessidades espirituais E temporais Afasta Satanás E suas ciladas De nossas vidas Nos livra De fazer E receber o mal Tira De nós Toda a ação Do maligno Obrigada Pai Porque já sinto A tuas mãos A nos salvar Curar E nos libertar Amém Sandra E ela coloca aqui Os nomes Em oração Sandra Gomes Manuel Rafael Letícia Rafael Wellington Alves Albuquerque Jr Liz Rafael Carol Rubens Felipe Nogueira E toda a família E nós Aqui Sandra Na sua família Colocamos todas Essas necessidades Que o Pai Eterno Afaste a sua família De todo o mal E afaste as famílias De todos aqueles Que rezam por nós Diante da sua oração Nós colocamos as necessidades De todas as famílias Para que sejam sempre Protegidas E agraciadas Com as bênçãos Do Pai Eterno E que cada família Seja fortalecida E na confiança Renovada Na esperança E que tenham sempre A certeza De um Deus Que cuida Que é cheio De misericórdia Que não nos desampara Em nenhum detalhe De que nos acontece No nosso dia a dia O Senhor está sempre Conosco Que essa certeza Se faça presente Na vida e na família Da Hilda Maria De Carvalho Ela que está pedindo Oração para a sua saúde E ela diz aqui Que Deus a sempre Abençoa Todos os seus filhos Amém Hilda Maria Que essa certeza Que essa certeza Cresça mais e mais No seu coração Tá bom A Sani Luiz Benevides Ela está pedindo Oração Para sua mãe Alice Que está com câncer Agressivo Já foi desenganada Pelos médicos E ela está pedindo E ela está pedindo Muito oração Pedindo para o pai Passar a frente Sani Consagro a vida Da sua mãe A dona Alice Ao pai eterno Que o pai eterno Nesse momento Tão difícil De tanta luta Tenha misericórdia E que ele esteja Assim E ele já está Eu tenho certeza Cuidando de cada detalhe De tudo que a sua mãe Está vivendo E vamos seguindo Na fé Tá bom Sani Pode contar sempre Com as nossas orações Vou trazer a sua mãe Aqui no coração Lembrando dela Sempre minhas orações Tá bom Deus abençoe muito Sua mãe Mas também Toda a família Nesse momento De muita luta Estou rezando também Estamos em oração Com a Conceição Inácio Ela está dizendo aqui Pai eterno Sou tua filha Pecadora Mas te peço perdão Por todos os meus pecados Peço a sua misericórdia Na minha vida Sua bênção Para toda a minha família Conceição Inácio Nós acabamos Acabamos de meditar Na palavra E falando desse Deus Misericordioso E que nos convida Experimentando a sua misericórdia Nos convida A misericordiar Então que você Faça a experiência Dessa misericórdia de Deus Deus não aponta o dedo Para você Não Deus estende os braços Para te acolher E dar uma nova chance Para você seguir em frente Tá bom Nós estamos em oração Por você e toda a família A Roseli Vendramin Também pedindo pela família Diz que a Frida Fez uma cirurgia ontem E ela está rezando Rezando pela recuperação Ela está em Curitiba No Paraná E pedindo também Por toda a sua casa Estamos em oração Que a Frida se recupere Cada dia mais Sempre confiando Na bênção do Pai Eterno Amém Rezando por essas intenções Para que elas toquem O coração do Divino Pai Eterno Que nós sintamos a força Que Ele nos dá Todas as vezes Que nós pedimos Hoje mais cedo Os bispos da CNBB Regional Nordeste 4 Participaram de uma entrevista Muito especial No programa Pai Eterno Apresentado pelo missionário Redentorista Padre Wellington Silva Vamos ver agora Como foi esse momento especial Durante o bate-papo Eles falaram sobre Diversos temas Relacionados aos trabalhos Na igreja Depois do programa Os religiosos Fizeram um passeio Pela sede da AFIP A Associação dos Filhos Do Pai Eterno E conheceram um pouco mais As instalações Da TV Pai Eterno Durante a visita O padre Wellington Silva Explicou um pouco mais Sobre o trabalho De evangelização E apresentou Alguns dos colaboradores Um dos espaços visitados Foi o call center Da AFIP Centro de atendimento Que recebe ligações Dos devotos A sala de correspondências Também encantou Os bispos É aqui que chegam As cartas Dos filhos e filhas Do Pai Eterno Do Brasil inteiro E para finalizar a visita Os bispos Conheceram também Um pouco mais Sobre a parte operacional Da TV Os religiosos Se reúnem Três vezes por ano Para discutirem Os planos de trabalho Que vão ser desenvolvidos Desta vez Eles escolheram Trindade A casa Do Pai Eterno Foi uma visita Muito agradável Tive a oportunidade De estar Com eles também Nesta manhã Então nosso Agradecimento A todos os bispos Do Piauí Os nove bispos Oito bispos Titulares E mais um bispo emérito Dom Alfredo Bispo emérito De Parnaíba Que passaram Aqui conosco Pela manhã Visitaram E muitos disseram Que acompanham O programa O do Alfredo Inclusive Na hora que Eu encontrei Na chegada Da Fipe Ele disse Olha eu assisto Sempre que posso E gosto Quando você fala Do santo do dia Muito bom Então nosso abraço A todos os bispos Do Regional Nordeste 4 A os bispos De todo o Brasil Que também acompanham Que rezam conosco Volta a meia A gente encontra Com um com outro E tem essa alegria De ter A audiência E a oração Dos nossos bispos Por quem também Nós rezamos E na pessoa Dos bispos Do Piauí O nosso abraço Para todo o estado Do Piauí Que é o estado Mais católico Do Brasil Muito bom E depois Dessa bonita Memória Da visita Dos nossos bispos Nós vamos Para um rápido intervalo Mas daqui a pouquinho Nós voltamos Com mais programa Pai passa na frente Levantarei meu olhar Aos montes De onde o auxílio virá Deus é a força De quem tem fé Misericórdia Ele é Bem-aventurados Os misericordiosos Porque eles Alcançarão misericórdia Bem-aventurados Os misericordiosos Porque eles Alcançarão misericórdia Estamos de volta Com o programa Pai passa na frente Mais um dia Na presença do Senhor Ele vai à frente Abrindo os caminhos E nos ajudando Levando-nos sempre A fazer uma experiência De amor E uma experiência De misericórdia Obrigado Para você Que nos acompanha Que reza conosco Na TV Pai Eterno A TV Das bênçãos do Pai Momento do nosso Santo do dia E hoje Dia 14 de novembro É dia de São José Pinhatele Ele nasceu Em 1737 Em Saragossa Na Espanha E perdeu a mãe Aos 5 anos Entrando aos 15 Na companhia de Jesus Ordenado sacerdote Dedicou-se ao ensino Das letras E com grande fruto Aos ministérios apostólicos Levantou-se Porém Uma grande perseguição Contra a companhia De Jesus E ele figurou Entre os jesuítas Que foram expulsos Da Espanha Para a Córcega Entre adversidades Mostrou o padre Pinhatele Grande fortaleza E constância Foi por isso Nomeado Provincial De todos Esses jesuítas Exilados E recomendaram-lhe Especial cuidado Pelos mais jovens O que ele praticou Com grande zelo Da Córcega Foi obrigada A transferir-se Junto com outros jesuítas Para várias regiões Vindo finalmente A fixar-se Em Ferrara Na Itália Onde fez a profissão Solene dos quatro votos Pouco depois Sendo a companhia De Jesus Dissolvida Por Clemente XIV Em 1773 Padre Pinhatele Deu um exemplo Extraordinário De perfeita Obediência A ser apostólica Como também De imenso amor Para a companhia De Jesus Indo para Bolonha E estando proibido De exercer O ministério apostólico Com as almas Durante quase 25 anos Entregou-se Totalmente Ao estudo Reunindo uma biblioteca De valor Dando-se Principalmente A obras de caridade Para com os antigos Membros Da suprimida companhia Em 1804 Pio VII Restaurou A companhia de Jesus No reino De Nápoles E o padre Pinhatele Vem a ser o provincial Mas o exército Frances Aparece E dispersa Este grupo De jesuítas Em 1806 Foi para Roma Onde foi muito bem Recebido pelo sumo pontífice Os franceses Que estão Ocupando Roma O toleram No silêncio Padre Pinhatele Vai preparando O renascimento Da sua companhia Este fato Ocorre Em 1814 Com o citado Papa Beneditino O papa Pio VII Mas o padre Pinhatele Já tinha morrido Em 1811 Com 74 anos O funeral O funeral ocorreu Quase secretamente Ele foi beatificado Por Pio XI Em 1933 Que chamou o santo De o principal Anel da cadeia Entre a companhia Que existira E a companhia Que ia existir O restaurador Dos jesuítas Profundo Devoto Do sagrado Coração de Jesus E da Virgem Santíssima José Pinhatele Era um homem Adorador Passava noites inteiras Diante do Santíssimo Sacramento E ele foi canonizado Em 1954 Pelo papa Pio XII Então que nós Nos inspiremos No exemplo De São José Pinhatele Na sua perseverança Vejam que contexto Histórico Difícil Que ele viveu A companhia de Jesus Os jesuítas A companhia Foi dissolvida A ordem E ele Foi um grande Restaurador Então que nós Tenhamos A perseverança Na fé Assim como José Pinhatele Teve E também Um espírito De adoração Como ele teve Um homem adorador Que se curvou Diante do Senhor Para que ele Pudesse tomar Conta da sua vida É uma atitude Que todos nós Devemos ter A cada dia Então que é Exemplo de São José Pinhatele Um santo jesuíta Assim como o santo de ontem Santo Stanislau Kóstica Também jesuíta Nós tenhamos este Apreço De estar sempre Com o Senhor E é esse apreço Estar sempre Com o Senhor Que eu tenho certeza Que fez dele Um homem Que diante das adversidades Permanecia E forte Mostrava-se Com fortaleza E muita constância Sendo fiel A tudo aquilo Que era a missão dele Neste mundo Então que ele nos ajude A termos esse coração Adorador E também nos fazermos Homens e mulheres fortes Vamos rezar juntos Pedindo a intercessão De São José Pinhatele Deus Nosso Pai Dá-nos humildade Para que possamos Experimentar O dom De perdoar A quem nos ofendeu A quem nos machucou E feriu por dentro Pois assim Alcançaremos A remissão Para nossos pecados Ensinai-nos A perdoar Pois o perdão É a medicina Que nos sara por dentro E nos previne Contra atrozes Sofrimentos Perdoar É o Refrigério Que aplaca A ardência De mágoas E desejos De vingança Perdoar O outro É alcançar De Deus O perdão De nossos pecados Busquemos A verdade Que nos liberta E tirai de nossos olhos As traves Que nos cegam Senhor Amém São José Pinhatele Rogai por nós Que tenhamos Essa atitude Heróica No mundo De perdoar De permanecermos firmes E adorando sempre a Deus Com certeza E que bonita oração Que nos inspira A humildade Ao dom De reconhecer As nossas faltas E que vem De encontro Ao que nós meditamos Na palavra De não sermos juízes Mas de reconhecermos Os nossos pecados Eu acredito Que nós só temos direito De ser juízes De nós mesmos De nos julgar De reconhecer Os nossos pecados Isso pra querer melhorar Pra querer melhorar Não pra ficar se condenando Exatamente Pra olhar Sempre adiante Sempre à frente Pra isso que o Senhor Nos deu esse dom Essa graça Agora é o momento Do devoto O momento seu Que nós rezamos Por você E pelas suas necessidades E eu tenho aqui Um pedido especial É a Neide Oliveira Ela está lá Em Matrinchã Está assistindo O programa Pai Passa na Frente E pede oração Para Domingas De Maíra Assis Gomes Para Luciana Dos Santos E pelo aniversário De Gilmar E Gilmara Pai e filha Então Neide Que o Pai Eterno Abençoe você As suas intenções E que ele abençoe E necessidades Nós rezamos também Pela Terezinha Romão Negreiro Ela é de Ererê No Ceará E ela pede Saúde e proteção Para ela E para sua família A Joana Maria Costa É de Salinas Em Minas Gerais E pede ao Divino Pai Eterno Que abençoe a ela E a toda a sua família A Onélia Luisa Gregori Pede oração Para toda a sua família Ela é de Jacutinga No Rio Grande do Sul A Irene V. Gimelo Agradece ao Pai Eterno Por todas as graças Recebidas E pede oração Por sua família E a Irene Nos escreve De Muriaé Em Minas Gerais Também a Irene Miranda Pede oração Para todos Os seus familiares E ela é associada Lá de Barbalha No Ceará Então a todos vocês Que nos deixam As suas intenções Especiais Nesses dias A nossa Oração A nossa unidade Na prece Pelas intenções De todos vocês E o nosso louvor Também a Deus Por tudo Que Ele tem realizado Em nossa vida Um Deus cheio De misericórdia Que nos acolhe sempre E está atento Às nossas necessidades E para confirmar Tudo isso Nós conhecemos Tantos testemunhos Tantas graças Alcançadas E hoje Com muita alegria Eu partilho Um pouco com vocês A história Da Francisca Maria Feitosa De Rio Branco No Acre Ela diz Que o seu sobrinho Israel Com um ano e meio De idade Ficou muito doente Após alguns exames Ele foi diagnosticado Com uma forte Infecção urinária E mesmo com o tratamento Só piorava Os médicos Fizeram uma série De exames Que constataram Um tumor maligno Na bexiga Em estágio Avançado A família Entrou em desespero Diz a dona Francisca Mas com muita fé Na intercessão Da mãe do perpétuo socorro Todos iniciaram Orações Pedindo Que se fosse Da vontade Do Pai Eterno O Israel Seria salvo Os médicos Não queriam operá-lo Mas a cirurgia Foi realizada E graças ao Pai Eterno E a mãe do perpétuo socorro Ele sobreviveu E já está com Onze anos de idade Obrigada Pai Eterno Pela graça Francisca Maria Que vontade Que vontade De ver o Israel Que tamanha graça Que vocês alcançaram Que benção Que grande manifestação Do cuidado de Deus Louvado seja o Senhor Por tudo Que ele realizou Na sua família Francisca Na vida Do seu sobrinho Israel E que vocês Continuem aí Dando passos firmes Confiantes E qualquer dificuldade Que enfrentarem Creiam Sempre Na benção Do Pai Eterno Vamos continuar Em oração Por vocês Assim como também Vamos rezar Já estamos rezando Louvando Ao Pai Eterno Pela vida Da Maria Da Penha Flores E ela está Em Corumbá De Goiás Enviou também Para nós O seu testemunho A sua graça Alcançada Ela disse Que desde que nasceu O seu filho Wesley Gabriel Ele vomitava muito Mas os médicos Não descobriam O que ele tinha No dia 28 de setembro De 2012 Com quatro meses Ele vomitou O dia todo Diz a Maria Da Penha Em Anápolis Fizeram Uma tomografia Do abdômen E disseram Que havia água Na barriga dele Além disso O baço E o fígado Haviam aumentado De tamanho E ele estava Com uma infecção urinária Começaram a medicá-lo Com antibióticos Mas meu filho Teve uma febre De quase 40 graus Que não cedia Com nenhum medicamento No dia 3 de outubro Ele sofreu Uma convulsão E foi para a UTI A médica disse Que ele estava Com meningite E entrei Em desespero Nesse momento Então a minha mãe Me chamou Para fazer a novena Dos filhos do Pai Eterno Com muita fé Novos exames Descartaram a meningite Era um estreitamento No esôfago Depois de 23 dias internado Meu filho teve alta E hoje Já come de tudo E não vomita mais E eu agradeço E eu agradeço muito Ao Pai Eterno Pela benção Maria da Penha Eu tenho certeza Que o Pai Eterno Cuidou E continua cuidando De toda essa situação Da vida Do seu filho Wesley Nós vamos continuar Nós vamos continuar em oração E que ele melhore Cada dia mais Com a benção Com os seus cuidados E assim nós vamos Seguindo a nossa vida Olhando para tudo E percebendo A grandeza de Deus Nós somos Pequenos Mas Deus Ele é grande demais E nos faz ver Naquilo que é impossível O possível O possível Que ele pode realizar O milagre A benção A cura A libertação Maria da Penha Siga em frente Viu? De cabeça erguida Porque o Pai Eterno Está cuidando de você E essa certeza Marcos Nós devemos Trazer no nosso coração De que nós somos Cuidados por Deus A todo instante Em todo momento Ele sempre nos acolhe Com muita misericórdia Com certeza, Caísa E ser acolhido Por Deus Pelo Pai Eterno É o que testemunha Também o Raul Vinícius Ribas Ele nos escreveu Por e-mail E ele é de Porto União Em Santa Catarina Vejam que relato bonito Ele nos conta Venho relatar Uma graça extraordinária Que minha família recebeu Sábado passado Dia 9 de novembro De 2019 Um dos meus genros Estava com seu carro Na fila Para entrar Em um poço De gasolina Enquanto aguardava Dois assaltantes Se aproximaram E um deles Encostou uma pistola No vidro da janela E mandou-o descer Quando ele já estava Saindo Extremamente apavorado Observou Que o meliante Jogou a arma no chão Graças ao Divino Pai Eterno Um guarda municipal Que tinha acabado Seu turno de serviço Dirigia-se para sua casa E observar a cena Imediatamente Rendeu o bandido Só por Deus mesmo Um guarda civil Também voltava para casa Depois de um turno De trabalho E ajudou a render O segundo assaltante Não existe qualquer explicação A não ser a imediata Intervenção divina Muito obrigado Meu Divino Pai Eterno Amém Amém Raul E obrigado por testemunhar Essa delicadeza Do Pai Eterno Na vida da sua família Com o seu genro Que estava no carro Sua família Que foi liberta Um livramento Que o Pai Eterno Garantiu a vocês Pela ação Dessas duas pessoas Que talvez pudessem Até estar cansadas Depois de um dia de trabalho E certamente o estavam Mas não mediram esforços Para ajudar Então que Que bom que vocês Estão rendendo graças Por essa ação De Deus Na vida de vocês E nós juntos Agradecemos Por essa ação Maravilhosa E também Bendizemos Pelos guardas Que estavam Voltando de trabalho E que ajudaram Neste momento Louvado e bendito Seja o Divino Pai Eterno Amém E você pode nos contar Alguma graça recebida Assim como O Raul Como os testemunhos Que nós recebemos também Que a Caísa Leu para nós Você pode enviar Suas fotografias Para nós Divulgarmos aqui E rezarmos por você E isso é muito simples Basta enviar um e-mail Para contato Arroba Pai Eterno .com.br Encaminhe Sua fotografia O seu testemunho Com todos os dados A cidade de onde Você acompanha A TV Pai Eterno E nós vamos Exibir aqui E rezar Pelas suas intenções Com muito carinho E obrigado A vocês Que nos enviam Esta Estes testemunhos Que faz o nosso programa Cada vez melhor E sem dúvida A nossa fé também Mais forte Para celebrar O dia Da alfabetização Que é celebrado hoje Nós vamos mostrar Como a dedicação E a vontade De aprender A ler e escrever Tem feito a diferença Na vida De quem demorou Para ter A oportunidade De estar Numa sala de aula Veja na reportagem O poder da leitura É transformador No dia da alfabetização Histórias como essa Fazem termos Uma reflexão Do quanto Ser alfabetizado Pode mudar A realidade De uma pessoa Eu não estudei No meu tempo De criança No tempo de menino Já estava bem Mas trabalhava só Trabalhar na roça Como dizem Serviço bruto Talvez Trabalhava assim mesmo E mas Como dizem Mais é que eu cortava As plantas De que De que fazia De que apinava mesmo Lugar que era Aí a gente Chegou aqui Fui trabalhar Em serviço Serviço bruto Serviço de obra Aí depois E Aí as Às vezes Parece que Piorou mais Aí eu fui Aposentei O seu José Está com 66 anos Ele pega Dois ônibus Para vir Para a escola E mais dois Para ir embora Desde criança Ele tem uma Deficiência visual Que o atrapalha Óculos Não resolvem Os seus problemas E por isso Ele tem muita Dificuldade para enxergar E mesmo assim Não perde a motivação Para aprender a ler Se eu tivesse estudado No meu tempo De jovem Às vezes Eu não sei se eu ia servir Para ser o que eu pensava em ser Mas antes que eu Saber que óculos Não adianta para mim Que óculos para mim Não resolve Aí Então Como dizem Eu pensava em ser radialista Trabalhar Em rádio Como dizem Ser locutor de rádio A escola Ela atende Educação de adolescentes Jovens e adultos Há muito tempo Eu sou coordenadora Dessa modalidade Tem 10 anos Então Trabalho diretamente Com os idosos E a gente tem Uma atenção Muito especial Por eles Porque eles tem Uma história de vida Bem diversificada Alguns que não Estudaram Por motivos Familiares Ou depois Porque o marido Não Não permitia Outros Por motivos De doença E é assim Um abandono Muito grande E aí eles tem um sonho Que é o sonho De ler E escrever E a escola Ela tem Essa função A função De Proporcionar Esse sonho Para esses alunos A Lívia É diretora Desta escola Municipal Em Goiânia Trabalha todos Os dias Com a arte De ensinar Quando nós Enquanto escola Recebemos o aluno Que ele ainda Não consegue Ainda não passou Por esse processo E a gente vê Que ele trilha Esse caminho Ele começa Essa descoberta Nós conseguimos Perceber O quanto O quanto Ele consegue Ampliar A visão De mundo Dele Então ela É um processo Que vem A libertar A libertar Ele para um mundo Diferente Para um mundo Que muitas vezes Ele não conseguia Ser inserido Acho que essa é a principal Importância Da alfabetização Crianças Jovens Adultos E idosos Pessoas de todas As faixas etárias Aprendem no Brasil Todos os dias Isso é uma demonstração Clara De que não existe Uma idade certa Para começar A aprender A ler E a escrever É o caso Da dona Francisca Ela não teve A oportunidade De aprender Na infância Mas isso Não a impede De começar agora Cada coisa Você fazendo um pouquinho Você está desenvolvendo Você não fica parada E o banho A gente vê Que esse adulto Que chega Muitas vezes Não alfabetizado Ele também consegue No tempo dele Alcançar Essa alfabetização Porque o interesse Ele se modifica A criança Ela quer aprender Para uma descoberta Para uma descoberta De inserção O adulto Ele quer aprender Pela necessidade Que ele tem De aprender Para as crianças Que tem a chance De aprender Agora Resta aos pais Incentivarem A contribuição Que os pais Podem dar Nesse sentido É oferecer Isso aos filhos Ou oferecer O livro Ao invés de oferecer Um jogo Já é algo Que vai construir Muitas vezes Um adulto Que pensa diferente Sobre o processo De leitura Que bom acompanharmos Essas oportunidades Que as pessoas vão tendo Para ser feliz E para colaborar Com o mundo melhor Parabéns a todos Que se dedicam A alfabetização Em todas as idades Não tenha Não tem receio Não tem limite Para aprender E para crescer Toda hora é hora Todo tempo é tempo Então parabéns A todos aí Que se dedicam A essa jornada Educativa Aqui no programa Pai Passa na Frente Nós temos A maior alegria De divulgar A festa Da sua comunidade E da sua paróquia E mais uma vez Nós recordamos Que amanhã Dia 15 de novembro Tem início A novena Pela beatificação Do venerável Padre Pelágio A festa Vai de 15 A 24 de novembro Na igreja Do Santíssimo Redentor Em Trindade Conhecida como A igreja do Padre Pelágio Então se você está vindo Para Trindade Neste final de semana Para você que tem aí Feriadão Então aproveite também Para rezar Para visitar a Basílica E tantos lugares Na capital da fé de Goiás Também para rezar E também para rezar Junto aos cestos mortais Do venerável Padre Pelágio O grande apóstolo De Goiás E se você deseja Também Divulgar a festa Da sua comunidade Da sua paróquia Envie para nós A programação Para contato Arroba Paieterno Ponto com Ponto BR Envie com antecedência Para a gente Receber aqui Programar E divulgar Nós teremos Grande alegria Em divulgar Aí para vocês E como eu disse Agorinha Feriadão Amanhã sexta-feira 15 de novembro Proclamação da República Se você está vindo Para a Trindade Fique de olho Está na hora De conferirmos A programação Deste final de semana Na capital da fé Quem estiver Em Trindade No fim de semana Vai ter uma boa Programação Para acompanhar A cidade Sempre oferece Opções religiosas E culturais Aos romeiros Que chegam De todo o Brasil No sábado Às 10 horas da manhã O Cine Teatro Afip Recebe uma edição Do Palavra do Pai Com Padre Robson de Oliveira Um momento de aproximação Com os devotos E reflexão Sobre um tema atual Da nossa sociedade Se você estiver Em Trindade Não perca Além disso Três igrejas Estão prontas Para receber Os filhos Do Pai Eterno Com missas Orações E confissões Uma delas É a Igreja Do Santíssimo Redentor Conhecida também Como Igreja Do Padre Pelágio Na sexta Começa a novena Pela beatificação Do venerável Padre Pelágio Salter Às sete e meia Da noite No sábado Tem uma celebração Às nove horas da manhã E no domingo Também Às nove horas da manhã E às sete e meia Da noite Na bela E histórica Igreja Matriz De Trindade Que consegue juntar Fé e tradição Você devoto Pode participar Das missas No sábado Às sete E às dez da manhã À tarde A celebração Acontece Às cinco horas Já no domingo As missas Vão ser celebradas Em cinco horários Pela manhã Às seis e meia Às oito E às nove e meia E no fim do dia Às seis E às sete e meia Da noite Já no santuário Basílica Do Divino Pai Eterno Local conhecido Por muitos devotos A programação Tem início No sábado Com quatro celebrações De manhã São duas Às sete E às dez horas E mais tarde Às três E às cinco e meia No domingo Dia do Senhor Vão ser seis missas A primeira Às cinco e quarenta e cinco Da manhã E a última Às cinco e meia Da tarde Você acabou de acompanhar A nossa programação Religiosa Mas temos também Uma especial Na área cultural Feita para te atender E o Cine Teatro Afip Tem uma programação Durante todo esse Fim de semana A começar Com a animação Do Romaria Sertaneja Essa união De música raiz Animação Alegria E fé Acontece no sábado Às oito Da noite A apresentação É de Padre Natalino Martins E Fábio Falcão Eles vão receber As duplas Zé Rico e Ricardo E Tom e Léo No domingo É dia de cinema No Cine Teatro Afip Quem quiser curtir Um programa Para toda a família Está convidado Às quatro da tarde Tem o filme Sing Quem canta Seus males espanta E para fechar O domingo Às sete da noite Tem o filme O Bom Dinossauro Que seja um fim de semana Repleto das bênçãos Do Pai Eterno Olha aí Quanta coisa boa Em Trindade Neste final de semana Então Aproveite bem Junto ao Divino Pai Eterno Oração Diversão Para trazer alegria Para a nossa vida Nós recebemos um e-mail Com um pedido de oração Da Arilda Façanha Frota Ela é de São Gonçalo No Rio de Janeiro E ela nos diz o seguinte A todos da bancada Um abençoado dia Todos vocês são maravilhosos Que o Pai Eterno Sempre os ilumine Peço oração Para a minha tia De 105 anos Que está internada E muito obrigado Pelas orações de vocês Que são muito iluminados Amém Arilda Obrigado pelo seu carinho E a nossa oração Pela sua tia Para que o Senhor Restaure A sua saúde E para que ela tenha Muita alegria ainda 105 anos Que benção E que ela tenha A alegria De viver Bem esses anos Que o Senhor A concedeu E a mensagem Não termina por aí Ela diz o seguinte A música que o Davidson Fez para o nosso pai É lindíssima Aqui em casa Todos cantam E este menino Que é tão maravilhoso Olha aí Então uma mensagem carinhosa Da Arilda Para o Davidson Muito obrigado Que Deus abençoe A você A toda a sua família E especialmente A sua tia Obrigado pelo carinho De vocês De todos os lados Que nos acolhem Todos os dias Aqui na TV Pai Eterno Agora é o momento Da nossa palavra de vida Uma palavra Para nos ajudar A meditar Sobre o tema de hoje É uma palavra curtinha Mas muito especial E quem nos ensina É São Camilo de Leles Os doentes São a pupila E o rosto de Deus Então que nós Ao buscarmos A graça da saúde Que nós sintamos Junto aos nossos Irmãos enfermos Você que está no hospital Você que está internado Em casa Está passando por alguma Enfermidade repentina A doença É um sinal Do Senhor Para você E para aqueles Que estão junto Com você Busque a graça Da saúde E veja Em cada momento Em cada circunstância Da sua vida Um toque generoso Do Divino Pai Eterno Para abençoar você E agora é o momento Da nossa oração final Que nós cesamos Pelas suas necessidades Pelas suas intenções Consagrando Todos aqueles Que nos escreveram Pelas redes sociais Por e-mail Que nos enviaram carta O nosso carinho Agora na oração De mãos dadas E aí você também Pode dar as mãos A quem está perto de você Aí na sua casa Para este momento especial Divino Pai Eterno Tu és o médico divino Tu dás a vida E a vida em plenitude Aqueles que te buscam Opera em nós Pai de amor e bondade Uma profunda cura espiritual E se for da tua vontade Também uma cura física Aumenta a nossa fé No teu poder Senhor E no infinito amor Que tens Por cada um de nós Aumenta a nossa fé Senhor Que às vezes Se encontra Tão enfraquecida Livra-nos De todas as doenças E de todo o mal Ajuda-nos Ajudados com a tua graça Queremos sempre Usar nossa saúde Para colaborar contigo Na construção De um mundo melhor Para todos nós Amém E ajudados com a tua graça Divino Pai Eterno Nós queremos Te louvar Te bendizer Por mais um dia Que o Senhor nos concede Queremos te louvar E te bendizer Por tudo que o Senhor Nos proporciona As alegrias da vida As curas Que o Senhor Nos concede Também a oportunidade De buscar Saúde Para os nossos corpos E paz Para as nossas almas Louvamos E bendizemos A ti Pai Eterno Pelos cuidadores Da saúde Por aqueles Que nos ajudam A redobrar As forças Do corpo E da alma Para que nós Possamos te louvar Em santidade E em graça Obrigado Divino Pai Eterno Amém Amém E obrigado também Caísa Tiago Davidson Obrigado a toda Nossa equipe E obrigado você Que reza conosco Em casa Pela TV Pela internet Muito obrigado Pelo seu carinho Amanhã Nós temos Mais oração Aqui no Pai Passa Na Frente E que até lá A alegria do Senhor Seja sempre A nossa força O Pai vem Nos ensinar Que a palavra É vida Em sua casa Ele quer entrar Vem à nossa frente Passar Porque aonde o Pai Passa Nada embaraça O Pai Vem nos ensinar 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 E que até lá Vem nos ensinar O Pai Vem nos ensinar O Pai Obrigado.